Oi tchucos, tudo bom? O vídeo de hoje é de personalização de camisetas Bom, pra quem não sabe, pra quem não viu meu segundo vídeo do Estrela de Maio Eu sou dona de uma loja de camisetas, a Funplace, que o link vai estar aqui embaixo E... sei lá, eu adoro personalizar, eu não gosto de camisetas muito certinhas, assim, digamos assim E eu falei, bom, como eu quero personalizar, eu vou mostrar pra vocês como eu faço Porque não é fácil personalizar essa camiseta, cortar de um jeito legal E tudo mais, porque o tecido dela, né, que... não sei, ele é difícil O acabamento não fica muito legal se você simplesmente chegar e cortar Então eu ensinei pra vocês um jeito de cortar bem legal, com acabamento legal E eu fiz essa regata aqui, que é abertinha do lado, bem abertinha do lado Que é chamada de muscle, alguma coisa assim Que vem de músculos, porque essa regata é bem masculinazinha, sabe? Mas, enfim, eu também cortei aqui a gola, porque gola que me sufoca, que fica muito aqui em cima, me sufoca Eu fico tipo, ai meu Deus, o que é isso? Então eu resolvi cortar também, e eu ensinei o jeito fácil de cortar Porque o jeito que a gente corta a lateral e o jeito que a gente corta a gola é diferente Então eu ensinei tudo isso pra vocês aqui nesse vídeo Eu espero muito que vocês gostem, personalizem a camiseta de vocês Mais pra frente eu vou ensinar a personalizar a parte de baixo da camiseta Que eu tenho umas ideias legais, só que eu ainda não consegui fazer E é isso aí, então... Bora lá customizar a sua camiseta Bom tchucos, nós vamos precisar de uma tesoura, de preferência uma bem boa Um lápis, daquele de escrever normal de grafite Uma fita métrica ou uma régua, porque eu não achei minha régua Então a gente vai começar marcando até onde a gente quer que vá a nossa nova gola Quanto a gente quer de decote e tudo mais Aí a gente vai começar a fazer a marcação da gola a partir do comecinho lá em cima Bem rente a gola, porque a gente vai fazer um corte que não vai cortar tanto assim a nossa gola a parte de trás Então a gente começa lá do comecinho E começa e vai descendo até a nossa marcação do pescoço Depois que a gente terminou um lado, a gente vai medir certinho Qual o espaço entre a gola real e a nova gola Pra gente poder marcar lá do outro lado Pra gente fazer tudo o mais simétrico possível Pra não ficar torto nem nada Então a gente vai medindo A gente leva a nossa régua ou a nossa fita métrica até o outro lado E marca mais ou menos o mesmo tamanho Tá vendo? Esse espaço tem que ser igual dos dois lados Ou o máximo próximo possível Então a gente começa a marcar de novo Desde lá do comecinho da gola Até o nosso meio Que é o nosso pontinho Da ordem de que acaba a nossa gola Então a gente vai marcando e tentando deixar o mais simétrico possível Por isso que a gente fez o nosso pontinho do outro lado com a mesma largura Digamos assim Aí a gente vai retocando Vai tentando deixar tudo o mais retinho e perfeitinho possível Agora que a gente terminou a nossa gola A gente vai partir pra manga Eu vou marcar três dedos ali Embaixo da parte do sovaquinho da camiseta E vou marcar porque é até onde eu quero que corte a minha regata Grandona aqui do lado Vocês escolhem o tamanho e tudo mais Lá em cima, no ombro, eu também marquei três dedos Porque é sempre bom deixar o mesmo tamanho que a gente for cortar Pra deixar uma coisa mais retinha E também não é muito bom você fazer mais do que três dedos Quer dizer, dependendo do tamanho do seu dedo Porque senão vai ficar muito aberta a sua regata e você não quer isso Então eu acho que três dedos é perfeito Aí a gente vai ligando uma ponta com a outra Do mesmo jeito que a gente fez com a gola Agora a gente vai fazer a mesma coisa de medir Porque a gente quer que o outro lado fique igualzinho Então a gente vai medir mais ou menos Qual é a largura aí que ficou entre a manga e a nova manga A manga antiga e a nova manga Pra gente poder fazer lá do outro lado Agora a mesma coisa Três dedinhos Aí você faz a marcação Marca Dois pontinhos com a largura que você pegou lá do outro lado E vai começando a fazer a sua linha bem retinha até a axila Eu percebi que em cima eu esqueci de marcar os três dedinhos Que seria muito mais fácil Então vocês façam isso Quando chegar ali em cima Vocês também marquem os três dedinhos Igual a gente marcou embaixo da axila E aí vocês podem juntar todos os pontos Agora a gente vai de novo A gente vai medir pra ver se tá tudo certinho E se não tiver A gente vai arrumando Igual eu tô fazendo aí Tá vendo? Agora que tá todos os contorninhos feitos Está na hora de cortar a nossa camiseta A gente precisa esticar bem a camiseta Deixar ela bem lisinha E cortar com bastante cuidado Com bastante calma Ninguém aqui tá com pressa Então vai na manha Pra gente não estragar a nossa camiseta Então bora lá Agora que a gente terminou A gente vê se ficou tudo certinho Tudo retinho Se precisar de ajuste Você ajusta com bastante calma Mas eu acho que não vai precisar Se você seguiu tudo bonitinho A gola vai ser um pouquinho diferente A gente não vai cortar as duas partes juntas A parte de trás e a parte da frente Igual a gente fez na gola A gente vai fazer um picotinho Na parte da frente da nossa camiseta E vai começar a cortar No contorno da nossa gola Com cuidado sempre Ainda mais agora que a camiseta Tá mais firme É fina Não tá tão firme como as golas As golas não As mangas Então mais calma ainda Nessa hora da nossa gola Quando chegar ali na parte de cima A gente vai virar a camiseta E vai começar a cortar bem rente A antiga gola Porque a gente não quer que fique um decote Nas costas Por isso que a gente não tá cortando A frente E as costas juntas Se não Ia ficar um decote E nem sempre as pessoas gostam disso Eu não gosto muito Eu prefiro do jeito que eu fiz aqui Então é isso É só seguir a linha Da antiga gola Agora a gente vai começar A parte do acabamento Que é onde a gente vai esgarçar Um pouquinho Aonde a gente Cortou Isso vai fazer com que Essas bordinhas Fiquem Voltadas pra dentro Ou pra fora Fiquem redondinhas Então Não vai aparecer A parte cortada E a parte feia E é um jeito bem legal De acabar essa camiseta Porque fica Um estilo bem Diferente Então é só você ir esticando A pontinha Com bastante cuidado Que vai dar Tudo certo Tá vendo? É assim que fica na manga E fica muito legal Nem parece que você acabou De cortar a sua camiseta Não fica com aqueles Com aquelas falhas Da tesoura E essa é a nossa camiseta Finalizada É isso aí tchucos Eu espero muito Que vocês tenham gostado Entendido E feito esse tutorial Ele é muito fácil É só você seguir Tudo certinho Que vai dar tudo certo Sua camiseta Vai estar cortada Bonitinha E lembrando Que esse tutorial Não é só pra camiseta Funplace Óbvio Você pode ter uma camiseta No seu armário Que você não usa mais Uma camiseta grande Você fala Meu Não uso mais O que eu vou fazer Jogar fora? Não Você pode personalizar E ter uma camiseta novinha Então E esse estilo de camiseta É muito legal Tava muito na moda Agora no verão Eu acho que vai continuar E também se não continuar Whatever Eu adoro essa camiseta Eu não vou parar de usar E se você também adora Façam Me mande fotos Se vocês fizerem Me manda no Instagram No Facebook No blog Aqui no vídeo Eu vou adorar ver A personalização de vocês E lógico Não importa a camiseta Que vocês fizerem Eu usei uma Da Funplace Pra dar de exemplo Porque Eu precisava customizar E eu customizei Então é isso Não esqueçam de compartilhar Esse vídeo Pra todo mundo Saber como Como é que é o nome disso? Personalizar a camiseta E Se inscreve aqui no meu canal Se você ainda não é inscrito Dá um like Dá um likezinho Nesse vídeo Porque ajuda muito Na divulgação E eu aposto Que o dedo de vocês Não vai cair Se você der um likezinho Então é só apertar assim E dá um like Fica fácil Então E comentem aqui O que vocês acharam Se vocês gostam Desses tipos de tutorial O que mais vocês querem ver Aqui no Floquetando Porque Tô tentando fazer Um conteúdo bem diversificado Pra vocês Pra ser uma festa Isso aqui Então É isso aí Um super 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 Beijo pra vocês E até o próximo vídeo